A Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira, assinou um termo de cooperação técnica com as escolas do Legislativo de Lages, Florianópolis, Criciúma e Tubarão. O ato de assinatura foi realizado entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, a presidente da Escola do Legislativo, deputada Marlene Fengler, a coordenadora da escola, Adeliana Dalponte e presidentes das câmaras municipais. A oficialização das parcerias tem o objetivo de ampliar as atividades de formação técnica, política e cidadã de jovens parlamentares, servidores das casas legislativas e demais interessados nos temas do parlamento. Hoje nós estamos dando um passo muito importante para se trabalhar em rede, que era um grande objetivo, é um grande objetivo da Escola do Legislativo da Alesc, que nós possamos, cada uma dessas escolas municipais, também trazer para o aprendizado e para se qualificar melhor as pequenas câmaras dos municípios e estender isso para toda a sociedade. Entre as entidades parceiras, a Escola do Legislativo de Tubarão é a mais recente. A presidente, vereadora Luciane Tokarski, destacou a importância do apoio técnico oferecido pela Assembleia Legislativa. A Alesc já tem toda essa experiência, esse know-how, então ela tem muito para nos ensinar pelos recursos que ela tem, de pessoas, de professores, todo o know-how. Então eu acredito que essa parceria é muito importante, nós estamos contando muito, acreditando muito, já estamos com a relação dos cursos e estamos ansiosos para começar. Para o presidente do Parlamento Estadual, deputado Mauro de Nadal, a assinatura do termo de cooperação é um passo fundamental na união de esforços em prol da qualificação do cidadão e dos legisladores. Essa troca de informação, de experiências, e o Parlamento catarinense tem muito a oferecer, muito a ser compartilhado com todas as câmaras municipais de Santa Catarina, com o objetivo sempre de atender melhor o cidadão, de prestar um serviço de mais qualidade. E a Escola do Legislativo tem feito esse grande papel.